Olá, seja muito bem-vindo ao curso online do Filhote Educado Tutor Feliz. Eu sou Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e comportamentalista canino e nesse curso o objetivo dele é justamente fazer com que você consiga entender melhor o seu filhote, saber quais são as suas ações que podem provocar alguma alteração no seu filhote, o que você faz, o que você deixa de fazer, tudo isso está relacionado aí e a gente tem que tomar muito cuidado com essas recompensas, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, ok? Então a gente vai começar aqui nessa primeira aula de introdução para você já ir preparando aí o seu espaço para o seu cachorrinho, para o seu filhote e para que seja da melhor maneira possível, tanto para você, mas principalmente para ele. A gente vai ver que tem vários pontos importantes aqui que a gente tem que levar em consideração na hora de arrumar esse espaço, esse cantinho para o seu filhote, principalmente quando ele ainda é bem novinho aí, na faixa de dois a três meses. Se você já tem um filhote um pouco maior, que já está apresentando alguns problemas, como o xixi fora do lugar, destruir ação da casa toda, ficar latindo, enfim, aguenta que a gente vai ter as aulas sobre isso mais para frente, tudo bom? Então vamos lá! E para começar, a gente vai falar sobre os quatro P's do Filhote Educado. A gente vai precisar passar por cada um desses quatro P's para que a gente entenda como que o processo vai se dar ao longo desse treinamento online aqui do Filhote Educado Doutor Feliz. Então quais são esses quatro P's? Paciência, persistência, premiação e paixão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente você vai precisar, como qualquer mãe ou pai de filhos, seja ele humano ou cachorro mesmo, a gente tem que ter paciência, principalmente no início, para saber, entender o que esse animal está querendo dizer, está querendo nos comunicar com esse comportamento que ele tem, a forma como ele age hoje e a forma como a gente reage a esses comportamentos que ele tem. Então a gente precisa ter paciência no primeiro momento para entender de que se ele está fazendo algo errado, é porque ele não foi ensinado a fazer a maneira certa ou o que você espera dele. Afinal de contas, os cachorros não nascem sabendo, por exemplo, que o local para fazer o xixi é no tapete higiênico. Tem gente que ensina isso para eles. Então, muito importante que a gente tenha paciência nesse primeiro momento. Persistência significa que a gente vai precisar repetir várias vezes determinados treinamentos para que o seu cão aprenda com a repetição de que fazer xixi em um determinado lugar, nesse exemplo, é um ato de repetição. Quando ele faz naquele local e ele acerta, ele é recompensado, ele tem uma premiação que aí vem o nosso terceiro P. Ele vai ser recompensado com esse prêmio por tudo que ele fizer de certo, tudo que ele fizer, que a gente queira que ele faça, comportamento que ele tenha e que a gente ache que seja o comportamento adequado. Quando ele fizer um comportamento que não seja o adequado ou até mesmo um comportamento que a gente não queira que ele tenha, a gente vai simplesmente ignorar nesse primeiro momento. Porque os comportamentos que são reforçados de forma positiva, e quando eu falo positiva é adicionar algo de bom, no caso, para o cachorro, então pode ser um petisco, pode ser um carinho, pode ser um elogio verbal, pode ser simplesmente um olhar, dar atenção é um reforço muito grande para um cachorro. Então, quando a gente dá essa atenção, dá essa recompensa para o cachorro, a gente está reforçando que aquele comportamento que ele acabou de fazer é um comportamento legal. E, por exemplo, se ele está fazendo algo que a gente não queira, a gente não dá a nossa atenção, a gente não recompensa, e simplesmente ignora o cão nesse momento. E paixão, acho que nem precisa dizer, todo mundo aqui que está com um filhotinho, provavelmente está apaixonado por ele, só que, ao mesmo tempo, vem com uma frustração de acontecerem vários problemas, acidente pela casa, destruição e tal, e aquela paixão que era um fogo ardente no início, agora pode estar começando a esfriar um pouco, pode estar até começando a gerar problemas em casa, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, enfim, por conta dos comportamentos do seu filhote. E é isso que a gente quer resolver aqui, tanto para você, quanto para o seu filhote, para que a família inteira possa viver numa situação mais harmoniosa e pacífica possível, para que seja bom para todo mundo, não é mesmo?